Fala pessoal, estou começando mais uma SF Vingiboard, se você é novo, está chegando agora no canal, prazer Fernando e também já peço para você aqui embaixo com o seu ativo vermelho, se inscrever, ativar o sininho e deixar o like deixar o seu like aqui é muito importante, que ajuda bastante o canal, deixando o like e você também acabar recebendo a notificação, avisando quando tem vídeo novo aqui no canal que é toda quarta e domingo, porque se você deixar o like, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo que você quer mais vídeo assim, então ele acaba te avisando com notificação quando você deixa seu like Bom, recadado, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza pessoal? No vídeo de hoje aqui vou estar mostrando para vocês algumas manobras aí da galera do canal essa já é a segunda parte, já é o segundo vídeo aí de manobra da galera, ok? E é o seguinte, se você também quer ter seu vídeo aqui no canal, com a galera aí, mostrar seu talento mostrar alguma manobra sua aí que você aprendeu esses dias e quer mostrar para o pessoal faz o seguinte, faz esse passo a passo que eu vou estar falando para vocês agora Primeiro passo, faz o seguinte, você vai me adicionar aí no seu WhatsApp meu número vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar lá na descrição meu número me adiciona aí e manda uma mensagem para mim depois é o seguinte, depois que você me adicionar, mandar uma mensagem aí e eu responder você você vai fazer o seguinte, você vai gravar um vídeo, no máximo até um minuto, ok? no máximo um minuto você vai gravar um vídeo, mandando uma manobra com seu fingerboard com seu skit de dedo, ou com o que você tiver na sua casa aí, beleza? você pode também estar usando algum obstáculo, pode estar mandando sua manobra no solo do jeito, da forma que você quiser, aí depois você vai fazer o seguinte, depois que você gravou seu vídeo, que você mandou a manobra ali, você vai lá no editor, algum editor aí que tem no celular, tem vários editores fáceis de estar editando o vídeo você vai pegar o seu vídeo e vai colocar o nome da manobra lá que você mandou, beleza? se você quiser também se apresentar, falar seu nome, falar o nome do seu canal pode fazer isso também, sem nenhum problema bom, é isso aí pessoal, espero que vocês estejam entendidos se não entendeu, vai lá, adiciona aí meu número e manda uma mensagem para mim vou estar explicando para vocês, vou estar colocando vocês no grupo lá no grupo lá, eu tiro suas dúvidas também então é isso aí pessoal, agora fica aí com o vídeo da galera com as manobras da galera aí do canal e até a próxima, até mais fui, fica com Deus galera E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal